A normalidade dos trabalhos legislativos em Tubarão começa na noite desta quinta-feira. Na galeria, à espera da participação popular. No plenário, a expectativa de discussões que tragam benefícios para a Cidade Azul. A votação da nova lei de concessão do transporte público promete ser tranquila. O plenário é soberano, vai ter discussões, os vereadores vão botar as suas discussões, o projeto vai ser aberto para discussões e com isso, se tiver algum problema, foi identificado na hora no plenário, pode ser retirado ou pode ser ajustado, normalmente, ali no plenário e ser votado. Nesta quinta-feira, acontece a primeira sessão ordinária do ano. Várias autoridades já estão confirmadas, inclusive o prefeito Manuel Bertoncini. Entre as pautas do dia, está a discussão sobre transporte público. O último contrato foi realizado em 1982. De lá para cá, as mesmas empresas atuam no setor. Com a aprovação do projeto, será possível lançar o processo listatório, além de dar melhor qualidade ao transporte público no município de Tubarão. A mudança também vai possibilitar que novas empresas participem do processo de licitação. Desde a hora que a prefeitura abrir a licitação, vão vir várias empresas de vários lugares. E o melhor preço, a melhor qualidade que vai ganhar. Eu acho que é isso que é interessante. Com isso, o município também ganha. Foi através de um ajuste de conduta da iniciativa do Ministério Público que surgiu a necessidade de revisar a Lei do Transporte Público Municipal, que também tem como objetivo melhorar o serviço à população. Aprovado o projeto, fica a cargo da prefeitura lançar o edital de licitação. A concessão de 20 anos de transporte público na cidade, o prefeito podendo também editar para mais 10 anos. A Câmara Viradeus vai autorizar o prefeito a fazer a licitação de transporte público na cidade. Eu acho que está na hora também de fazer isso. E o prefeito vai ter um mecanismo que pode automatizar esse transporte na cidade.